Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Cada vez que você dá apenas ridos em interesse, mas não mais. Quem é você que diz que não mais? Eu sou o que faz o matamento. Se você quiser continuar, você vai falar comigo por uma vez. Cuidado, garoto. Eu não gosto do seu toque. E eu não gosto da sua decepção. Eu lhe ofereci uma chance para restaurar sua honra perdida. Não perdida. Peguei. Por você. E então você me enviou para pegar novamente como um cachorro. Um cachorro. Parece que eu preciso encontrar outra. Uma desculpa. Você mostrou grande potencial. Eu acho que se você tinha outra, você lhe enviou muito antes. Você disse que a resposta à minha pergunta surgiria quando eu não precisava perguntar. Então eu não vou perguntar. Eu pedi que você me diga o que esses homens acham. O que você diz é verdade. Esses homens estão ligados por uma ordem de sangue, não como a nossa própria. Quem são eles? Não nobis, nomine, não nobis. Templar. Agora você vê a verdadeira cidade de Robert de Salle. Todos esses homens, líderes de cidades, comandadores de armazes. Todos pedem a sua causa. Os seus trabalhos não são permitidos por sua própria, são eles? Mas como um todo... O que eles desejam? Conquistão. Eles procuram a terra do Espírito não no nome de Deus, mas por si mesmo. O que é rico? Salah ad-Din? Todos os homens, os homens, serão destruídos. Estão assustados que eles têm a possibilidade de acolá-los. E eles devem ser fechados. Isso é por isso que nós fazemos nosso trabalho, Altair. Para garantir que um futuro seja livre de essas coisas. Por que você me escutou a verdade? Para garantir que você possa ser fechado a terra. Como qualquer tarefa, conhecimento exige a ação. Informação aprendida é mais valiosa do que a informação entregada. Além disso, seu comportamento recentemente não inspirou muita confiança. Entendi. Altair, sua missão não mudou. Só o contexto, dentro do qual você percebeu. E, armado com esse conhecimento, eu poderia melhor entender esses templos que permaneceram. Tem alguma coisa que você quer saber? O que é sobre o tesouro, que Malik trouxe do templo de Solomão? Robert parece desesperado de ter de volta. No tempo, Altair, tudo será confiável. Como o papel dos templos se revelou para você, também será a natureza do seu tesouro. Agora, compre o fato de que não é em suas mãos, mas em suas. Isso é o seu desejo. Isso é. Você já restou um outro reino. Passem o seu armado. Usa isso para trazer honra para os irmãos. Altair, antes de você ir... Sim. Como você sabia que eu não ia matar você? A verdadeira dizer, mestre, eu não fiz. Eu fiz uma esperança. Opa, então descobrimos que os homens que nós estamos matando são templários. E pegamos mais uma nova habilidade. Podemos jogar faquinhas agora. Então, já que pegamos a nova habilidade e tudo mais, vamos indo para o próximo local. Vamos descendo por aqui até os portões dos... Os portões sagrados da Liga de Assassinos. Eita. Desculpa, carinha. Foi mal. Rá. Oi, moça. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estou aqui passando. Indo embora. Vamos esperar. Eita. Foi mal aqui também. Acho que vou para Jerusalém e vou para o próximo. Ah, vou ver lá como chegar no portão, né? Vamos atrás do próximo líder. Sai da frente. Opa. Escondi sem querer. Estou escondido. Vamos ver se dá para pular por aqui. É, tá pulada, né? Essa... É, quebrou minhas pernas. Opa. Eita é. Opa, caramba. É, já quebrou minhas pernas, mas chanquei. Tem que mancai. Ai, mancai de. Ai. Tem que mancai de. É, eu não contento. Mas que ele não está ficando. Juchu! Juchu! Opa, foi uma máfia. Olá! Olá! Tudo bem? Beleza? Como vocês estão? Pessoas sérias? Olha só! Banquinhos para sentar. Vou pegar meu cabelinho. Ok, como que eu... Não, pera. Calma. Não, cara. Estou querendo montar meu cavalo. Aí sim. Pronto. Olá! Vamos lá, Lazó! Vamos, vamos! Vamos, cavalo de fogo! Vamos, relâmpago! Cavalo! Cuidado, moça! Está passando! Foi mal! Uhul! Uhul! Caindo! Eita! Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Vamos chegar, né? Tem 120. Estou correndo! Corra, Lazãozinho! Corra, Cavalinho! Opa, opa, Cavalinho! Opa, opa! Acre! Damage! Vamos em Acre, né? Já que tem um X lá no Acre, então vamos pra lá. Que da hora! Estou correndo ali, monoposo! Ahuul! Oh, estou correndo. Dono passinhos de... Jahres! Como que pulo aqui mesmo? Olha! Onde está a saída daqui? Estou preso Nuvens Chegamos Onde ficou o Acre? Opa, olé, calma, calma, calma Vamos sair daqui Deixa eu entrar aí com vocês Ótimo Agora vamos passar pelo portão Discretamente Não Não se preocupe, eu acho que eu vou passar, né? De boa Ninguém liga para um cara que tem uma faca atrás das costas Uma espada no meio de longe sem coisa alguma, né? Só com o portão Aí, ó, todo mundo é gentil, deixa todo mundo passar aqui, vamos... Eita, lá, ia... vamos chegar lá Não, estou correndo Vamos falar com... Então foi no Mazaif, falamos com o Mazaif, ele nos falou que estamos contra Templarius O Robert está querendo pegar o tesouro que o nosso amiguinho recuperou, vamos citar onde? É que tem um negócio aqui em cima, vamos ver o que é É que tem um negócio aqui em cima, vamos ver o que é Eu quero subir, moço, eu quero subir Eu quero subir É aqui, certo? É aqui, certo? Certo, está aqui mesmo Uhul Espera aí, eu não vou colocar pra cá Calma cara, eu só estou querendo apreciar a vista aqui nos... na sua torre Vamos lá, vamos indo para o... Ok, vamos pulando para aqui, chegando aqui Não se preocupa comigo, eu só estou de passagem Opa! Caindo Caindo feito uma mão maduro Vamos por aqui por cima O que por cima é muito mais legal O melhor do meu Por baixo É... Espera aí, eu estou aqui Estou perdido, cara Estou perdido, cara Perdi aqui Essa cidade é muito grande, cara Maior do que a minha cidadezinha Ah, está cheia, está para cá Ah, está cheia, está para cá Vamos para essa cidade igual real Pegar as missões e a gente... Daqui parte para... Pegar as coisas... Eu não vou ficar por aqui mesmo Parece que você é sincero em seu desejo Para me cuidar de você Eu faço o que eu posso E às vezes você faz bem Eu acho que é um trabalho que nos reuniu? Sim William de Montferrede é meu objetivo O que você pode me dizer? William foi nomeado regente enquanto o reino conduce a guerra A gente vê isso como uma escolha A história entre Richard e William Conrad Mas eu acho que Richard é muito inteligente Como? Richard e Conrad Não veem o olho para o olho Não veem o olho para o olho Mas eles são muito privados Em público Há risos que cada um Que entende o mal Ação E então Há um negócio Com a cara Acar 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 Conrad Acar 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 Isso deve começar com o seu caminho. Muito bem. Eu não vou te distorcer mais. Não há problema. E no próximo episódio a gente vai fazer investigação no Acre. Para saber o paradeiro de William. Ou Conrad. Por aí. Então pessoal, se você gostou deixa o meu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu. Falou. Fui.